Bom dia, mais um bom dia com oração. Eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra que pode impactar o seu dia e fazer de você alguém mais feliz e mais abençoado. Eu antes de começar, gostaria de perguntar, você já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva aí e me dá uma força. Copie o link e manda para todo mundo esse vídeo. E fala para as pessoas se inscreverem no canal. Dessa maneira, você vai me ajudar a levar o evangelho mais longe. É o meu objetivo, falar do amor de Deus e dar esperança às pessoas, o mais longe que eu puder. Bem, hoje quero falar com você de um texto de Mateus 19, versículo 17. Jesus está conversando com um jovem rico e diz assim para ele, Por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Só existe um bom, que é Deus. Queridos, a palavra de Deus define o próprio Deus como alguém bom. E quando a gente fala que Deus é bom, isso tem um significado muito forte. Deus não é bom porque Deus não é bom porque ele faz o que eu quero. Deus não é bom porque ele atende tudo o que eu peço. Deus não é bom porque ele está circunscrito às minhas vontades. Deus não é bom porque tudo o que eu penso, antes de acabar o pensamento, ele já manda o iFood entregar na minha casa. Não. Deus é bom não porque ele está a meu dispor. Não porque ele dá o que eu quero. Deus é bom porque ele dá tudo o que eu preciso. Deus, às vezes, a gente está precisando de correção. Às vezes, a gente está precisando de orientação. Às vezes, está precisando de sofrimento para aprender uma lição que a bonança não ensinou. Às vezes, estamos precisando de lágrimas. Lágrimas que se tornarão, na nossa vida, uma oportunidade de se regar o nosso caminho. Mas, infelizmente, muitos de nós não conseguimos perceber a bondade de Deus quando as coisas não são do jeito que a gente imagina. Eu queria te dizer uma coisa de todo o meu coração. Deus é bom. E Deus sabe o que você precisa. E Deus sabe o que você está passando. E Deus sabe aonde você precisa de aprendizado. E Deus sabe o que Ele precisa tratar na sua vida. Portanto, ainda que o seu dia não seja tão gostoso, ainda que o seu dia não seja tão bom, isso não quer dizer que Deus não está aí. Isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso não quer dizer que a bondade de Deus não está te alcançando. Deus é bom. E a Bíblia diz mais. Diz que Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. No dia ruim, Deus é bom. No dia da chuva, Deus é bom. No dia bom, Deus é bom. No dia da lua, Deus é bom. No dia do mar agitado, Deus é bom. Veja a bondade de Deus. Muitas vezes, não respondendo o seu pedido. Mas simplesmente dizendo. Não vou poder te atender agora. Mas eu estou aqui. Lembra quando Paulo, ele teve um espinho na carne? Nós não temos uma definição muito clara do que seja isso. Tudo leva a crer que é uma enfermidade. Talvez, uma enfermidade nos olhos. Porque Paulo fala da sua dificuldade em ler. E isso, provavelmente, por conta de seu problema nos olhos. Mas, o que nós sabemos é que Paulo tinha alguma coisa que o impedia. De ficar feliz o tempo inteiro. De sorrir o tempo inteiro. E de comemorar o tempo inteiro. E esse espinho na carne tinha um objetivo. O objetivo era que Paulo não ficasse vaidoso. Que Paulo não perdesse a graça de Deus. Por conta de tantas experiências que ele tinha com o Senhor. Às vezes, o teu dia mau vai significar o melhor dia da tua vida. O teu dia mau vai significar sabedoria. Para reter alguma coisa que você vai conquistar. E que se você não passasse pelo dia mau, você não ia valorizar. Você ia desprezar essa oportunidade. Deus sabe o que está fazendo. Ele te ama. E é por isso que eu queria orar por você. Para que você, independente do momento que você está vivendo. Que você diga, Deus é bom. Eu não estou entendendo nada. Está doendo muito. Eu estou sofrendo, mas Deus é bom. Diga para Deus que Ele é bom. Declare para o Senhor que Ele é bom. Às vezes, Deus só está esperando você reconhecer a bondade dEle. De tanta coisa que Ele fez por você. Para Ele até atender essa última coisa que falta. Mas primeiro, Ele quer ver um servo que reconhece a sua bondade. Vamos orar para que a bondade dEle se revele a nós? Eu queria orar com você. Santo Deus, Pai Glorioso. Graças te dou pelo privilégio de conhecer um Deus tão maravilhoso. Tão bondoso. Um Deus que se importa conosco. Um Deus que nos dá um ano a mais de vida. Um Deus que coloca comida na nossa mesa. Um Deus que nos permite passar por dificuldades. Porque no Seu amor sabe o que a gente precisa. Um Deus que também manda mimos. Sim. Alguns momentos é mimo puro. É o Senhor dizendo assim, apesar de você e apesar de tudo, eu vou te dar um carinho especial. Eu vou te dar um privilégio especial. Eu vou te dar uma refeição especial. Um passeio especial. Um abraço especial. Uma demonstração de carinho especial. Ah, Senhor, como Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo. Que o nosso coração nunca duvide disso. Que a nossa vida nunca murmure. Que a gente nunca desconfie de que Tu estás no controle. E de que a Tua bondade é só uma questão de tempo. Ela vai se revelar de uma maneira suntuosa e poderosa. Atingindo a nossa vida e os nossos corações. Ah, Senhor, modifica o nosso coração naquilo que nos impede de depender do Senhor e de honrar a Tua bondade. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, que prazer em orar com você. Que maravilha estar com você em mais um bom dia com oração. Todos os dias nós estamos aqui. Todos os dias meditando e orando. Só pode fazer bem meditar e orar. O ideal é fazer isso logo de manhã. Bem, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se você pode copiar o link desse vídeo. E mandar pra todo mundo que você conhece. E falar assim, olha, segue o canal Josué Valando aí. Pra ser abençoado. Puxa vida. Você pode mudar a vida de alguém que você talvez nem conheça. Ou talvez você mude a vida de alguém que você ama demais. A palavra de Deus nunca volta vazia. Que Deus te recompense por fazer a obra dele. Que Deus te recompense por me ajudar a espalhar o amor dele por todos os cantos do mundo. Deus te abençoe e não se esqueça. Deus é bom. Um beijo. Fique com Deus. Deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento. Acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é pra você esse anúncio. Mas pra você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você pro sucesso, deixa eu te falar. Corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos junto. Amém.